Olha, em hoje, dia 8 de abril, é o dia mundial de combate ao câncer. Eu sou o Paulo Henrique, tenho mestrado e doutorado em microbiologia e imunologia, te convido a se inscrever aqui no nosso canal. Eu vou explicar para vocês, nesse dia de hoje, a hipótese mais provável para o surgimento do câncer e aquilo que a gente pode fazer no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para prevenir essa doença que mata milhões de pessoas a cada ano no mundo inteiro. Olhem só, do ponto de vista evolutivo e epigenético, o câncer nada mais é do que uma manifestação descontrolada e até mesmo egoísta de algumas células do nosso corpo. Isso tudo porque há cerca de 500 milhões de anos atrás, no período pré-cambriano da evolução do nosso planeta, houve uma explosão de vida na Terra. E organismos unicelulares começaram a dar origem a organismos multicelulares, como nós. Entretanto, no organismo multicelular, as células começam a dividir tarefas. Algumas transportam gases, outras produzem hormônios, outras realizam a defesa do organismo e algumas, inclusive, são altruístas. Se suicidam em benefício do próprio organismo. É a apoptose. Entretanto, todas as células do nosso corpo, de forma indistinta, carregam genes dos organismos unicelulares. E esses organismos unicelulares são egoístas. Eles procuram viver independentemente da relação com outros organismos unicelulares. E aí reside a provável origem do câncer. São genes desses organismos unicelulares primitivos que nós carregamos ainda no nosso DNA, que por algum gatilho ambiental são ativados. E aí originam células egoístas, chamadas de células cancerígenas, que sugam todos os nutrientes ao seu redor, proliferam, tentam sobreviver, independentemente do organismo multicelular sobreviver ou não. Todos os organismos multicelulares animais sofrem em algum momento com o problema do câncer. Isso mesmo. Até mesmo organismos multicelulares que não humanos têm câncer. Para minimizar a possibilidade de desenvolver câncer, o que nós devemos fazer? Compreendendo essa provável origem do câncer e compreendendo que o câncer, embora tenha um componente genético muito forte, esse componente genético é ativado por fatores ambientais, nós devemos minimizar a exposição a esses fatores ambientais que possam potencializar o fator genético que nós carregamos intrinsecamente desde o nosso nascimento. Para isso, realizar atividade física regular é muito importante e evitar contato com substâncias potencialmente cancerígenas ou carcinogênicas, como fumo, álcool, alimentos enlatados que têm muitos conservantes. Assim, a gente vai minimizar a possibilidade de desenvolver um câncer. E se você tem histórico de câncer na família, visitas regulares periódicas a um especialista fazem parte desse pacote para que a gente possa vencer essa doença através da prevenção e da conscientização. E se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário, teu like, compartilha esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Tchau para vocês e até a próxima!